Tem mais destaques já já na programação do Bom Dia pra você, mais informação, mas antes eu tenho um recado importante. Tá pensando em comprar, vender o alugão imóvel? A Solar Imóveis é imobiliário de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções pra você que é uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou então encontrar aquele local certinho pra colocar o seu escritório, a sua loja, próximo aos seus clientes. E por que não um pavilhão novinho pra sua indústria? Todas essas opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar, que está na venda 7 de setembro, pertinho da Caixa Econômica da SET ou acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Telefone pra contato 3-519-8630. Lembrando que no site da Solar você vê a documentação necessária, as fotos dos imóveis e outras informações. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo. Visite agora mesmo e ou entre em contato com a Solar Imóveis, porque você já sabe. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.